Todos nós imediatamente reconhecemos esta pintura. A Noite Estrelada de Vincent van Gogh é uma magnífica obra pós-impersonista, fruto de uma alma torturada. Van Gogh a pintou no Hospício de Saint-Rémy, cerca de um ano antes de tomar sua própria vida. Poucas obras captaram tanto atenção e imaginação humana como esta. Neste vídeo não tenho o objetivo de fazer uma análise de todos os elementos desta pintura, porém gostaria de me atentar a alguns pontos básicos a respeito de sua composição e conteúdo. Porque acredito que Van Gogh tem muito a nos ensinar a respeito de como interpretar a própria realidade e, por consequência, o texto bíblico. Vincent van Gogh começou a pintar os 27 anos, e em seus breves 10 anos de carreira, ele pintou 860 quadros a óleo, sem contar as centenas de desenhos, rascunhos e aquarelas. Em maio de 1889, cinco meses após seu famoso incidente envolvendo uma orelha e uma prostituta, Van Gogh interna-se no Hospício de Saint-Rémy. Em junho desse mesmo ano, ele pinta, olhando por uma janela do Hospício, a noite estrelada. Ao olhar para a pintura, a primeira coisa a chamar minha atenção seria o tema da mesa. Como o nome sugere, é o céu noturno. Van Gogh já havia se aventurado a pintar paisagens noturnas, como, por exemplo, a noite estrelada sobre o ródulo. Mas podemos notar uma clara diferença. Nesta, as luzes da cidade refletidas no rio superam em brilho e em tamanho as luzes celestiais. A cidade é o centro da pintura. No entanto, quando olhamos para a noite estrelada, a cidade está adormecida, com tímidas luzes confinadas a um canto do quadro. As luzes da lua e das estrelas explodem com todo o seu brilho. Brilho este que se estende para as nuvens que em seus formatos circulares dão ilusão de movimento. Os tons de azul vão se tornando cada vez mais claros à medida que nos aproximamos do horizonte. A claridade é interrompida pelas escuras colinas, que em sua ondulação imita o movimento das nuvens. Finalmente, a árvore de cipreste, que se estende no primeiro plano, como que fazendo um caminho entre a cidade e o céu. Como toda grande obra artística, as interpretações se multiplicam como as estrelas no céu. Como, por exemplo, pela árvore de cipreste estar associada a cemitérios e a morte, ela seria, nesta obra, um símbolo de transcendência, onde o artista superaria a existência terrena rumo a uma realidade celestial. Outro ponto de discussão seriam as famosas aspirais e ondulações. As interpretações vão desde possíveis galáxias a que seriam o resultado de uma agitação psicótica. Existem análises de caráter mais científico, como, por exemplo, foi constatado que a estrutura das aspirais corresponde quase que perfeitamente com a teoria matemática de turbulência. Nesta mesma linha, há uma preocupação em determinar quais são os astros retratados na pintura. A estrela mais brilhante, na verdade, não se trataria de uma estrela, mas sim do planeta Vênus. E devido à angulação com a lua, foi constatado que deveriam ser as primeiras horas da manhã. E aqueles preocupados com precisão, ou melhor, a falta dela, destacam que seria impossível que fosse uma lua crescente, e deveria ser uma minguante côncava. Outra discrepância com a realidade seria que Van Gogh não poderia ver a vila de Saint-Hémy de janela do hospício. E também destacam que as colinas não possuem esse ângulo pronunciado como retratado na pintura. Considero estas últimas análises, em especial, um enorme desfavor. A preocupação com a exatidão, ou com a falta da mesma com relação à realidade, é particularmente inútil. Que importância há em que as ruas não correspondem com o planejamento urbano da vila de Saint-Hémy, ou que as constelações não estão na posição correta, ou que a fase da lua está equivocada? Este não é o ponto. O artista, e em especial o impressionista, não está preocupado em representar as coisas simplesmente como elas são, mas sim como elas o fazem sentir. Quando olhamos para o quadro, não vemos apenas a vista da janela nos pisos de Saint-Hémy, mas sim, vemos a vista da janela nos pisos de Saint-Hémy pelos olhos de Vincent Van Gogh. Podemos traçar um paralelo entre a relação pintura-realidade e texto, evento. Ou mais especificamente, narrativa bíblica, evento. O que a pintura busca fazer é, através de papel e cores, retratar a realidade. A função da narrativa é similar. Com palavras, busca descrever ou retratar um evento. Uma coisa sabemos com total certeza. Não temos mais acesso à realidade que o artista está representando. A isso me refiro que não temos como voltar ao passado e presenciar por nós mesmos o evento ou a realidade contemplada pelo artista. Se quisermos olhar para o evento, devemos olhar através dos olhos e das palavras do escritor. Acredito que, quando olhamos para as narrativas bíblicas, a preocupação do autor, assim como de Van Gogh, não é apenas retratar o evento da maneira mais historicamente precisa. O autor bíblico não é um historiador, nem um biógrafo. A preocupação não é simplesmente descrever aquilo que aconteceu. Se este fosse o caso, não seriam necessários quatro evangelhos. Um bastaria. Aliás, a Bíblia inicia relatando o mesmo evento duas vezes. Existem dois relatos de criação que, por sinal, são bem diferentes. Não estou dizendo que historicidade não é importante. Os elementos históricos possuem a sua importância, assim como a existência da lua e das estrelas, são essenciais para o quadro de Van Gogh. Porém, se a nossa preocupação, quando olhamos para a narrativa bíblica, é saber a respeito do evento, como se estivéssemos assistindo a um documentário, olhamos, como por exemplo, para Gênesis, e a nossa prioridade é descobrir como a cobra falava, ou onde ficava o Jardim do Éden, ou talvez porque os dinossauros não entraram na arca. Assim, estamos lidando com a narrativa, da mesma forma que aqueles que buscam explicar o posicionamento das estrelas no quadro de Van Gogh. Estamos perdendo o ponto principal. Pois então, qual é o ponto principal? Retornemos à pintura. Van Gogh, com sua perspectiva, proporções e cores exageradas, busca representar em pintura o seu sentimento ao olhar para o céu noturno. Ao vermos o quadro, é impossível não ser hipnotizado pela ilusão de movimento gerada pelas aspirais, de não se maravilhar com o resplandecer na lua e nas estrelas. E quando olhamos para a dormente cidade, vemos que, em comparação ao céu, somos pequenos. Nossas luzes tímidas, nossas casas quadradas e estáticas. Ao encararmos a pintura, maravilhados nos lembramos de nossa pequeneza em relação ao infinito céu noturno. Este sentimento expresso em pintura dificilmente seria retratado com hiperrealismo, ou até mesmo com uma fotografia. O ponto principal é enxergar a realidade através dos olhos do artista e, assim, sentir o que ele sentiu. Esta, de certa forma, é a dinâmica do texto bíblico. Em primeiro lugar, o autor bíblico quer que sintamos algo. A leitura do texto não é apenas uma busca por informação. A leitura é uma experiência, um encontro. Isso deveria ser evidente, uma vez que, como dito no episódio 1, a Bíblia é composta maritariamente por narrativa e poesia. Porém, se não olhamos para o texto atentamente, focando na realidade literária criada pelo autor, perderemos essa experiência. Robert Alter comenta, A medida que se descobre como ajustar o foco literário, as histórias bíblicas revelam sutileza e inventividade surpreendentes, bem como, em muitos casos, um acabamento belo e complexo. As figuras humanas que se movem por esta paisagem parecem, então, mais cheias de vida, mais complexas e variadas do que as nossas ideias preconcebidas permitiam imaginar. Os autores bíblicos conferem aos seus personagens uma individualidade complexa, às vezes sedutora e, não raro, obstinada. Pois é em sua empedernida individualidade humana que cada homem e cada mulher encontra Deus ou o ignora, responde ou resiste a ele. A leitura do texto é uma experiência, é um encontro com o sublime. O conhecimento do texto não se baseia em conhecer os fatos, mas em caminhar pela realidade criada pelo autor e, assim, sentir. Nas palavras de E.E. Cummings, saber é possuir e qualquer fato é possuído por todos o que o sabem. Porém, aqueles que sentem a verdade são possuídos e não possuidores. Por sentimento não me refiro ao emocionalismo subjetivo, mas sim a uma postura em relação ao texto, em trilhar responsivamente o caminho retórico preparado pelo autor. O texto exige um leitor atento, livre de preconceitos e dogmas, pronto para se surpreender com as expectativas que são levantadas, perceptivo para a repetição de palavras, imagens e temas, no geral, sensível para o chamado da história. Uma vez que mergulhamos no universo da narrativa bíblica, somos tomados pela sua verdade. O encontro com o texto deságua em nossa vida. Nossa imaginação é moldada e passamos a enxergar a nossa realidade através de seus olhos. A beleza do texto é um chamado à sua imitação. Só conhecemos quando o sentimos e assim vivemos uma vida compatível com a sua história. A grande preocupação do texto bíblico é como devemos viver. É por isso que seu grande autor compôs histórias e canções para transformar o coração humano e assim construirmos uma vida em conformidade à sua vontade. Acredito que era sobre essa dinâmica que o grande rabino Abraham Heschel se referia quando concluiu da seguinte maneira à sua última entrevista pouco tempo antes de sua morte. above all, E aí pessoal, tá aí, saiu o episódio 3. Esse realmente levou mais tempo porque como o tema era muito sensível, no roteiro tive que reescrever diversas vezes para não gerar nenhum mal-entendido. Mas no final acabei meio que desencanando porque como o tempo é curto, a gente não tem tempo de lidar com todas as implicações ou talvez os contra-argumentos que podem haver em relação ao tema. Por isso, vou apelar para referências, vou deixar dois livros que eu acho que explicam bem o tema. O primeiro seria esse aqui do Van Hooser. Ele discute bastantes questões filosóficas em relação a teoria e crítica literária e filosofia da linguagem. Ele meio que discute pós-modernismo e discussões hermenêuticas a respeito disso. Ele meio que dá uma base filosófica bem boa que eu acredito para esse livro aqui que é o do Merstenberger. É um livro fantástico sobre poética da narrativa bíblica. Ele fundamenta fantasticamente esse tema da poética. Enfim, se você quiser se aprofundar mais no assunto vou deixar mais referências na descrição, mas esses dois aqui para mim são essenciais no que diz respeito à hermenêutica e todos os temas referentes à interpretação. Bom, finalmente gostaria de agradecer a todo mundo que compartilhou o episódio 2 e também queria pedir a você que gostou do assunto que esse vídeo te ajudou de alguma forma que você compartilhe se você gosta do que eu estou fazendo aqui que você compartilhe esse vídeo e assim outras pessoas possam ser alcançadas. Então é isso pessoal e até o próximo episódio. Tchau, tchau.